Pessoal, pessoal, tá aí uma gigante. Gente do céu, gente do céu, olha o tamanho dessa rosada aqui, olha. Gente do céu, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, que coisa mais linda, olha. Gigante, gente. Meu pai do céu, cara. E essa não escapava. No peito de frango, Davi, no peito de frango. Rapaz do céu, rapaz. E olha, nossa, meu Deus do céu, essa aqui não escapava não. Vamos medir ela agora. Não, não, não vamos não, Davi, vamos não. Eu vou guardar lá pra dentro. Não, não, não pesar não. Ó. Vou na tese, vou na tese. Agora é testar, vou testar. É rapidinho. Prebê, você viu que é só jogar o trato, elas vindo com a sua grandona? Depois jogou, né? Aí você só, o que é que ela põe nas vendas. Por que você não pega as grandonas assim igual eu? Beleza. Aham. A sua cabeça tá usando o trato, hein? Não, aqui não precisa nem tratar a mão, né? Não, pra pegar grande depois. Mais que isso aqui, homem. Como você vai pegar mais grande que esse? Você vai ver. Para, rapaz. Eu tô falando que o homem só quer pescar. Não, não. Não, não. Não dá pra filmar aqui outra vez. Isso é badeira, não sabe? Vou postar meus vídeos depois, pô. Não, não vou postar meus vídeos depois. É nada de duro, pô. Tá no olho, um saco, meu Deus, uma racia, ó. O carinho tava pescando lá, ele colocou lá no buraco e ele barrava. Clebinho, Clebinho, ela tava mamando. A hora que eu puxei, entendeu? Eu tô vendo só dando uma coisazinha, pá. Eu pisguei a bichinha em gatorra, rapaz. Rapaz, você vem. Deixa correr um pouquinho, deve. A hora que ela dá uma... Cara, mas tem tilápia boquinha. Primeiro dia que na minha, que você já pega essa, Clebinho? Você tá doido. Essas aí eu vou assar hoje, não sei nem saber. Eu vou assar, não quero nem saber. É, tem que deixar a linha lá no fundo, ó. Arrasante. Geralmente eu pego elas aqui, Davi, ó. Quando eu jogo aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Não sei por que que é que ela... Sempre pega ali, ó. E ela tá pegando... Aonde, Davi? Que pega? Vou pegar mais uma aqui, quer ver? Quer ver? Ei, Pedro. Esses anzolzinhos que eu falo pra você ali é top demais do chuveirinho, entendeu? É tudo nesse aí, velho. Anzolzinho ali, rapaz. Pode pegar qualquer tilapona aí que eu quero ver ele abrir. Aí você pode pegar um peixe de salinha e aguentar aí. Pode pegar peixe de 5 quilos que ele... Tira pra fora, hein? Rapaz, que é o que deu de cabeça do caramba aí. Olha lá. Essa é pequena, ó. Opa. É assim, ó. Sai grande, igual a gente falou. Sai grande e sai as pequenininhas também, hein? Tilap é assim, né? É, não pega só grandona, não. Se falar que pega só grande, a gente vai tá mentindo. Mas a maioria que a gente pega... É, tilapia é boa, né, Davi? É. Ó, ó. Ó, ó, ó o grafinho. Se não pegou pela barriga, é boa. É. Ó. Ó, rebolho. Eu vou falar pra vocês. A gente tem um trato aí que é milagroso aí. Que é tilapia, por uma bonita, hein, Cleber? Olha lá, pessoal. Donhada. Tá longe, hein? Mas a tilapa do rapaz é bonita, hein? Deixa eu levar pro pessoal ver. Faz ali perto ali, Cleber. Rapaz, que tilaponas bonitas, hein? Essa daí merece uns likes, hein? Merece uns likes, lá. Tem, pessoal. Mostra lá. A gente pegou ao vivo. Olha lá. Olha o tamanho disso aí, ó. Na massinha. Uns 200 likes. É, tem que dar uns 200 likes esse trem aí, né? A massinha, né? Então é isso aí, Cleber. Rapaz, a seve é a primeira pesca dela, gente. Primeira pesca. Limpemos aqui, ó. Olha, tem mugalho aí, então. Limpemos lá o barulheiro. Hoje vai ter uma tilapia assada, hein? Depois o Davi vai postar, né, Davi? Nossa tilapia assada lá, né? Davi, você não pegou uma borregona ainda, hein? Poxa, pegou. Você pegou? Peguei. Aquela grandona lá. Tô falando hoje. Engraçada. Eu peguei, eu vi, só dei uma mexidinha na ponta, eu falei, vou dar uma olhada e tá mexendo. Tem vez que tava grudada, ela grudou lá. Eu gosto na massinha, tá bem demora. Borca boa, né? Borca boa. Você perde um monte, né? Você tá bem pra trás, talvez. Davi, eu vou te falar, na beiradinha, você só vai enroscar, né, Clébio? Tem enrosco aí na beirada. Eu não vou ter enrosco do sacado. Eu acho que agora vem, quer ver? Não. Ah, uma folhão, não. Pegou. Eita caramba. Gente do céu. Minha violenta, hein? Gente do céu. Uma rosadona aqui, hein? Gente do céu. Olha que tilapia bonita. Ela tem... Olha que tilapia bonita. Rosadona, rapaz. O Clébio, ela tem uma... Clébio, olha aqui, gente. Quem já viu... Não, essa aqui vai ter que dar um... Não, olha essa tilapia aqui. Ela é diferente. Ela tem uma cara preta de um lado e rosada do outro. Olha aqui, gente. Vocês já viram o peixe assim, ó? Olha aqui, ó. Do lado do rosto dela aqui, da cara dela aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa cor, ó. Do outro lado é uma cara preta. Escapou aqui o trem. Não é, pai? Eu quero ver. Diferente, é para ouvir. A hora que ela saiu da água, eu já vi. Dá uma olhada aí, ó. Vamos lá ver, ó. Do lado é essa cor, ó. Pretou na cara dela, ó. Dá uma olhada para vocês verem, ó. E do outro lado aqui, ó. Olha lá, Clébio. Olha a cara da cor do peixe. Olha lá. Olha. Deixa eu ver o olho dela. Deixa eu ver, tia. Deixa eu ver, tia. Tá vendo? Vem cá. Vamos para o peixe, tá? Pai, vem cá. Vamos para o peixe. Vamos para o peixe. Nossa, um lado é rosado, um outro aqui. Olha aí, André. Dá uma doenha, tá vendo? Fala que é para o peixe dela. A grande do peixe dela é uma doenha? A doenha é assim o peixe dela. Acabou de vergonha. Olha o carangê. Olha o carangê. Rapaz, tem uma baixa de uma isca, hein? Nossa. Isso aí para pegar... Isso aí é uma baita de uma isca, hein? Eu vou pegar um caranguejo agora, rapaz. Por que é que a gente tem um caranguejo? Como é? Pegar peixe é fácil, né? Que legal. Mostra lá para o rio. Olha lá. Aí, pessoal. Saiu duas boas. Gente, olha. Navarro aqui com dois anzol. Dá uma olhada nisso aqui. Meu pai do céu. Olha aqui. Gente, dá uma olhada aí. Pega de duas no anzol aí. Dois anzolzinhos, gente. Será que tem tilapia aqui ou não? Dá uma olhada. E olha o tamanho da bichona aí, ó. Meu pai do céu. Agora ficou bom para pescar, hein? Meu pai do céu. Agora está top, Davi. Duas boas. Duas boas. Desenrosca ali para mim, nego. Só quebra o galinho, vai. Quebra só o pequenininho isso. Vê se você consegue desenroscar. Não, não. Peraí, peraí. Calma aí, também. Calma aí. Vê se você consegue desenroscar aí, ó. Solta o braço, solta o braço. Solta o braço. Solta o braço. Toma aí, toma aí. Nossa, ele está aí, está surto. A minha evolução também dessa tilapia aqui, cara, ó. É a maior de hoje, hein? Hã? É? Estou te falando, sim. Será? Aham. Acho que não. Será? Não, não. É não, é não. A minha é masquerana, viu, anjo? A tu é? Jesus, que coisa que nós escondemos hoje, né? Uma coisa que pescador precisa ter é paciência. A massinha é vermelhinha, pessoal. Aqui, ó. Agora tu vai precisar grande ou o que? Agora eu vou lá pegar a grande, hein? Vou buscar a grande lá na frente. Olha lá, Davi, ó. O pai está falando que é assim, ó. Põe lá na frente e afunda a ponta da linha lá embaixo, ó. A linha, ó. Não, não vou. Não vou ficar lá na frente, né? Rapaz, nunca vi uma tilapia para atacar o peito de flan igual aqui, hein? Ó. Nossa, puxei antes. Tinha que deixar correr mais um pouquinho. Gente, com dois anzolzinhos. Mas pega... Já pega umas par de vezes pegou de duas, hein? Eu quero fazer isso aí para mim não perder mais a pescaria para os companheiros aqui que nós fazemos uma disputa aqui com dois anzolzinhos e eu não perco para eles mais. Você vai ficar lá na frente? Pera aí. Será que pega, pai? Ah, você vai cair dentro da água. Ele vai atrapalhar a noz aqui, só. Não vou. 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 A massinha está boa, hein? Está boa. Só que eu estou pescando mais, às vezes, com peito de frango, minhoquinha, daí eu troco com uma raçãozinha, com uma massinha, né? Olha, Davi, aqui, olha, Davi, só dá para ele põe aí, olha. Olha, Davi. Lá no fundo, Davi. Não dá a ponta da hora mesmo lá na água. Não dá para ele saber isso também. Olha, Anny. Eu falo para você que tem a tilapea grande aqui, Anny. Outra, pessoal. Outra tilapea grande aqui, olha. Dubleta. Davi pegou uma, eu peguei outra, olha. É, mas essa daí... Olha, gente, as grandonas começaram a encostar. Olha o tamanho disso aqui, gente, olha. Vamos se inscrever no canal aí, olha. Deixa o seu like aí, olha. E vamos que vamos, hein, olha. A massinha foi, olha, ração de coelho, pó de arroz, trigo e suco de goiaba. Top, hein, olha. Olha o tamanho da criadona aí, olha. Chilápia boa mesmo, gente. Estou falando que fez, né? Já afundou a linha lá e... Começou a encostar as grandinhas, hein, Anny. Rapaz, hein. Vamos buscar mais? Não demora não, hein. Olha lá, é já, ó. Aqui é sem corte, né? Colocou. Ó, colocou lá e esperar um pouquinho, ó. Ó, pera aí, quer ver, ó. Foi embora, mas já puxou. Pessoal, vou buscar uma lá grandona no meio do lago agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tudo, ó. Vamos lá? Agora? Não, vamos ver aí. Ó. Dá ver esse barranco, é meio perigoso de quebrar, filho. Mas não tem muito na beirada. Dá, meu filho. Que o dia que tu caiu dentro do rio, pai? Rio? É. Tu caiu mesmo? Lá no rio que nós viu os dourados pulando. Que tinha umas mulheres lá de Central, do campo. Lá de Central, lá de Cascavel, né? Foi mesmo, né, que eu ia na rádio. E o dia lá nós achamos que você tinha pegado uma burrega, né? Daí nós já ouviu o barulhão, daí nós pensamos, nossa, essas grandes. Daí foi lá e eu e o tio Kleber recebendo a água. Ainda a água. Eu chamei vocês pra ajudar a tirar eu, né? Uhum. Eu vou arrumar um tripézinho ali pra apanhar mais alto ali pra ele ficar, pra ele pegar mais o... as pontas de vara aqui, né? Na verdade ali eu vou dar uma baixadinha ali pra pegar mais, né, Davi? É só baixar ele aí, ó. Dá uma baixadinha aqui, ó. Tem um tripé que vem lá pra pegar, filmando de trás. Tá muito baixinho. Aí, o Davi pegou uma boa, hein? Boa, Davi. É boa. Não mostrou a casa. É boa. Não, tô gostando. É boa, tilápia boa. Boa. Aí, ó. Tilápia boa, velho. As grandes encostou até que tem. Mas só que é o clá, pra você pescar. Você quer pescar aqui, não? Tem que fazer tudo isso aí. Pegar as pequenas primeiro, tirar a flora. Toda vez? Toda vez, porque se não, se soltar elas, elas vem. Porque você só pega a pequena, né, Ang? Uhum. Porque a pequena é muito rápida, né, Ang? É. Ó. Você vai fazer a grande, daí você vira ela aqui. Aí, ó. Mais, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pessoal, nossa massiva tá infalível. Pode fazer sem medo. Putz, que aqui que é terrível. Na verdade, Gabiru, pode fazer sem medo? Pode fazer sem medo, não tem medo. É bater e puxar. Você perde. Zero delay, zero delay. Mas é certo também que tá assim.